Olá pessoal, Oficina de Arte Verde trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer esse incrível caminhão carregador de entulho. Veja aí com o container aí atrás, como vocês podem observar. E é isso aí pessoal. Se você gostou da ideia, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos aí para os materiais necessários. Mas primeiro, roda a vinheta! Bom pessoal, o material necessário é... Vamos precisar de cola quente, cola instantânea. Vamos precisar de uma canetinha preta para fazer as marcações. Se você não tiver, você utiliza a caneta comum. Vamos precisar de estilete e tesoura. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Uma régua escolar comum aí, ó. Vamos precisar de dois desses palitinhos de churrasco. Um canudo de refrigerante. Lembrando, se você não tiver canudo de refrigerante, você pode utilizar um tubo de caneta vazio no lugar. Vamos precisar de quatro lacres desses de latinha. Dessas latinhas mesmo de refrigerante. E uma correntinha. Aqui eu estou utilizando corrente de cachorro mesmo, aquela menorzinha. Mas o ideal seria aquelas correntinhas de pescoço para colocar aí no nosso brinquedo. Aí fica o seu critério. E papelão. Bom pessoal, para começar aqui, eu recortei um retângulo de papelão de 7 centímetros por 9 de comprimento. Para começar, nós vamos estar marcando aqui, ó. Na lateral dele, 4 centímetros e meio. Veja aqui, ó. 4 centímetros e meio. Agora, na parte de cima, vamos marcar 2 centímetros. Para começar tudo, vamos estar fazendo a ligação desses dois pontos. Desta forma. Na parte de baixo, vamos estar marcando apenas meio centímetro. Marquei meio centímetro. E agora vamos fazer a ligação aí, ó. Desse meio centímetro ao meio. Desta forma. Para fazer a cabine aí do nosso caminhão. Nesta ponta aqui, ó. De cima. Veja. Observem bem. Aqui, ó. Vamos marcar meio centímetro apenas. Tendo marcado. Vou colocar aqui, ó. Desta posição aqui, a régua. E vamos estar marcando aí, ó. Desta forma. Para o próximo passo, vai ser necessário um pedaço de papelão mais duro. Eu, particularmente, utilizo de caixa de sabão em pó. Aqui, ó. Um pedaço de papelão de caixa de sabão em pó. Para utilizar aqui numa marcação, eu vou pegar uma tampinha de caixa de leite. Furei o meio dela. E vou estar fazendo o seguinte processo. Vou arredondar as pontas, utilizando esta tampinha. Desta forma aí, ó. Em apenas duas laterais dela. Desta forma. E agora eu vou recortar. Após ter recortado. Ficou desta forma. Vamos novamente pegar aí o nosso molde. Vamos marcar aqui, ó. Dois centímetros e meio. Você vai dar um pontinho aí. Dois centímetros e meio. Vamos colocar. Vou colocar assim para vocês verem melhor. E vamos colocar a nossa forminha que nós acabamos de fazer aí. Vai ser o local onde vai ficar o pneu. E vamos contornar. Desta forma. Agora vamos dar continuidade aí. Aqui nós vamos marcar, ó. Um centímetro no cantinho de cá. E um centímetro no cantinho de cá. Desta forma. E agora vamos ligar aí os dois pontos. Isso é apenas para fazer um detalhe aí de risco do caminhão mesmo. Agora eu vou utilizar uma moeda de dez centavos. Mas você pode utilizar uma de cinco. Ou uma maiorzinha se você tiver. Aqui com a moedinha de dez centavos. Vou arredondar o cantinho de cima. Veja aqui, ó. Este canto aqui, ó. Para ficar bem arredondado. Desta forma. E também este daqui, ó. Só para quebrar o cantinho mesmo, ó. Veja aí, ó. Como ficou já bem com aspecto bem melhor. Bem mais parecido com a da cabine do caminhão. Para o próximo passo vamos medir. Um centímetro aqui, ó. Pode ser aqui praticamente nessa linha de cima. E um centímetro aqui, ó. Em cima aqui do lugar onde vai o pneu. Desta forma aí, ó. E aqui agora vamos fazer uma linha. Essa linha já será a linha que vai formar a porta do nosso caminhão. Desta forma aí, ó. Que vocês estão observando. Da mesma forma vamos fazer do lado de cá, ó. Você vai pegar um centímetro. Você vai pegar aqui, ó. Um centímetro da ponta de cá e marcar, ó. E agora aqui, ó. Aproximadamente no meio aqui, ó. Onde nós fizemos aquela marcação. Você dá um pinguinho aí só para marcar um centímetro. Só para servir aí de linha. Você vai colocar a sua régua assim, ó. E vai fazer um risco para cima com um comprimento de 5 centímetros. Veja que aqui, ó. Está marcado 5 centímetros aqui, ó. E fiz um risco com 5 centímetros. Aqui agora, vou dividir aqui, ó. Deixar aqui, ó. Tentar subir uma linha reta com a mesma distância dessa linha lateral aqui, ó. Vai dar mais ou menos um meio centímetro ou pouco mais. Veja aí, ó. Creio que tenha dado uma largura de meio centímetro aqui. E aqui agora, eu vou estar marcando 5 centímetros do lado de cá. Isso é só mesmo para fazer outro detalhe. Isso é só apenas detalhe do caminhão. E aí eu vou marcar até no final da linha de 5 centímetros que nós subimos aqui, ó. E vou riscar por completo. Dessa forma. Agora, eu estarei marcando aqui, ó. 4 centímetros. Vou apenas marcar aqui, ó. 4 centímetros do lado de cá. E também vou marcar 4 centímetros do lado de cá. E novamente, vou estar ligando os dois pontos. É mais um risco que tem aí na lataria do nosso caminhãozinho. E veja aí, vai ficar desta forma. E agora aqui, ó. Vou marcar 2 centímetros na parte de baixo. Você pode estar marcando nas laterais. Não tem problema. E aqui, ó. Também. 2 centímetros do lado de cá. E esse risco aqui, ó. Eu vou riscar. Veja. Vou riscar apenas dentro aqui, ó. Dessa parte aqui, que é o interessante. Essa parte aqui, nós vamos descartá-la todinha. Quando recortarmos. E aqui, agora, para o próximo passo. Vou apenas fazer aqui, ó. Um risquinho grande. Que é para ser a maçaneta aí, ó. Do nosso caminhãozinho. Dessa forma. E aqui, agora, vou fazer um contorno aqui, ó. Bem fininho. Vocês vão logo entender. Faz uma linha pequena, assim, ó. No meio, ó. Não chegue nas laterais. Deixo faltando quase 1 centímetro para chegar em cada lateral. Observem primeiro e façam depois. Veja aí, ó. Dentro desse quadradinho que nós deixamos aqui, ó. Olha, veja aí, ó. E aqui também. Da mesma forma do lado de cá, acompanhando a linha lateral. Veja que eu não fiz o encontro das linhas. Porque eu quero fazer arredondado. Porque aqui vai ser a janela. Veja aí, ó. Eu quero fazer arredondado desta forma. E aqui, agora, o próximo passo é só recortar tudo. Nós vamos estar descartando toda essa parte. Esse cantinho aqui. E esse pedacinho aqui de cima, ó. E essa parte aqui. Recortando tudo. E vou pintar a janela de preto. Após ter recortado e pintado a janela, veja como ficou. Naturalmente, você terá que fazer o outro lado. Você vai pegar aí um papelão que é da mesma medida. E apenas vai colocar a sua figura aí, ó. Dessa forma. E vai contornar ao redor dela. Fazer os desenhos. E recortar. Depois de ter recortado. Você terá uma peça, duas peças. Como estas peças aqui. E vamos para o próximo passo. Pessoal, por enquanto nós vamos deixar aí, ó. Os nossos moldes da cabine. E vamos passar para a caçambinha. Para o container aí. Porque eu vou aproveitar a posição da minha câmera. Bom, pessoal. Aqui eu recortei um retângulo de 12 centímetros por 7,5. Vamos estar marcando aí, ó. 2 centímetros e meio. 2 centímetros e meio na lateral de cima. 2 centímetros e meio na lateral assim, ó. Dessa forma. Vamos estar marcando também. 2 centímetros e meio embaixo. Prontinho. Marquei 2,5 aqui. E creio que sejam só os de 2,5. E agora. Ah não. Ainda falta. Ainda marcar 2,5 aqui, ó. Também, ó. Ou seja. 2,5 nas duas partes de baixo. 2,5 na lateral de cima. Assim e assim. E agora vamos marcar. Ou melhor. Vamos riscar para que nós não nos percamos aí durante o processo. Ó, vou riscar aqui, ó. Os dois. Duas marcações de 2,5. Estou riscando. Veja aí, ó. E aqui agora. Marquei aqui, ó. No cano ou no canto contrário. 2,5. Vou vir aqui, ó. Do lado de cá. E vou marcar 3,5 centímetros e meio agora. Para nós darmos continuidade aí. E não nos perdemos aí, ó. Durante o processo aí de fazer o nosso container. E agora eu estarei riscando aí, ó. Dessa forma. Aqui agora. Veja. Nós marcamos aqui 2,5 aqui. Vamos marcar 3 centímetros. Na lateral. Marquei 3 aqui, ó. Vou ligar até o risco de 2,5 centímetros. Dessa forma, ó. Quase já tomou forma aí o nosso container. Aqui falta só mais um detalhezinho. Vou fazer isso aqui, ó. Veja aqui, ó. Marquei 1 centímetro aqui. Agora vou estar ligando ele a este ponto aqui, ó. Dessa forma. E agora vou recortar. Descartando todas essas partes aqui, ó. Depois de ter recortado. Veja aí como ficou. Da mesma forma do outro. Você vai colocar ele num papelão. E circular. Contornar com a caneta. E recortar. Veja aí, ó. Aqui eu tenho as duas peças aí já, ó. Não tá dando pra deixar na câmera. Prontinho. Vocês agora conseguem ver as duas peças. E vamos reservar ela pra hora de fazer a caçamba. Só estava utilizando minha câmera nessa posição. E vamos... Bom, pessoal. Dando continuidade aqui. Para o próximo passo aqui. Eu recortei um pedaço de papelão. Com tamanho de 8 centímetros de comprimento. E 5 de largura. Vou estar medindo aqui, ó. 1 centímetro e meio nas suas laterais. Debaixo aqui, ó. Na parte de baixo. Medi 1 centímetro e meio de cá. E aqui na parte de cima. Vou estar medindo aí, ó. Meio centímetro. E vou ligar aqui, ó. As duas partes. Dessa forma. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Vou marcar 1 centímetro e meio aqui. Meio em cima. E vou ligar o cantinho também. Prontinho. Veja aí, ó. Já recortei. E agora vou fazer aquele truque que eu ensinei no último vídeo. Vamos passar a cola assim, ó. Na lateral da nossa peça. Aguardar alguns segundinhos aí, ó. Pra dar... Pra dar uma certa... Um conforto. Pra que você consiga apertar sem queimar os dedos. E você vai apertando os cantos, ó. Pra que ele... Afine as pontas. Sem ficar aquela... Parede grossa do papelão. Veja que aqui sobrou um pouquinho de cola, ó. No movimento que eu apertei. Você pode apenas cortar a rebarba aí, ó. E veja, ó. Que ficou bem... Um acabamento muito bom, ó. Do lado de cá. Veja aí, ó. Enquanto que do outro... Olha como ficou. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho. Já dei acabamento aí dos dois lados. Veja aí, ó. Como ficou. E aqui agora... Vamos pegar aí as nossas... Partes da cabine. Eu vou passar a cola aqui, ó. Lembrando-se que você vai tentar fazer uma dobra aqui, ó. Veja essa ponta aqui, ó. Você vai colocar a sua régua assim por trás, ó. Retinho. Entre esta linha e esta aqui, ó. Ó. E vai tentar dobrar um pouquinho assim, ó. As duas peças, ó. Vou tentar aqui. Tem que tentar dobrar as duas no mesmo lugar. Pra não dar diferença depois. Prontinho. Que é pra que esta peça... Você consiga encaixá-la com perfeição, assim, ó. Desta forma. Vou apenas passar cola quente aqui, ó. E vou colar esta peça desta forma. Deixando sobrar uma ponta aqui pra cima. Vou vir com a outra peça do lado de cá. E também vou colar. Eu estou mostrando porque tem muita gente reclamando que os vídeos estão muito longos. Então eu estou tentando diminuir o tamanho do vídeo. Prontinho. Depois de ter colado. Veja aí, ó. Como ficou, ó. E veja que ficou emborcado, ó. Os cantos, ó. Aqui para o próximo passo. Eu recortei aqui no papelão. Veja aí, ó. É um papelão com tamanho. De 8 centímetros de largura. E 8,5 de comprimento. Aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 4 centímetros e meio. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 4 centímetros e meio aqui, ó. Veja. Marquei aqui no cantinho, ó. Bem... De um modo bem simples pra não riscar muito o papelão. 4 centímetros e meio. E agora vou marcar meio centímetro na parte de cima. E agora vou estar ligando aí, ó. Vou ligar as duas partes. Veja aí, ó. Como ficou. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. Veja aí, ó. Risquei dos dois lados. Agora vou apenas pegar a tesoura e cortar essas orelhinhas. Prontinho. Veja aí, ó. Vou dobrar bem aqui, ó. Onde nós marcamos os 4 centímetros e meio, ó. Deixa eu ver aqui se tá dando certinho. Os 4 e meio. Tá dando certinho aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida também, você vem aqui, ó. E tenta encaixar aí, ó. Na sua peça, ó. Dessa forma. E veja que a peça tem que acabar, ó. Nessa linha aqui, ó. E tem que estar dobrando certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou passar a cola do lado de cá e do lado de cá. E vou apertar as pontas, como eu mostrei, pra sumir essa lateral aqui, ó. Prontinho. Depois de ter amassado as laterais aí com um pouquinho de cola aí nas paredes dela. Veja que ficou um acabamento muito bom. Como eu ensinei a fazer nessa peça aqui. E agora vou apenas estar colando aqui, ó. Dessa forma. Vou passar cola aqui, ó. E vou colar, ó. Por cima. Dessa forma aí, ó. É muito simples. Eu falo passar cola. Simplesmente nós passarmos cola aqui, ó. Veja. Dessa forma aí. Vamos pegar a nossa peça. E vamos estar grudando ela aqui, ó. Nessa posição. Na posição mais indicada que você encontrar aí, ó. Prontinho. Você aperta bem aí, ó. Pra secar. E ficar um acabamento bonito. No seu brinquedo. Prontinho. Veja aí, ó. Já secou. Vou abrir um pouquinho aqui. Passar a cola do lado de cá. E apertar também. Veja aí, ó. Já montamos a cabine. Né? Aqui na parte de baixo. Pro teto aqui. Eu cortei um papelãozinho. Com tamanho. De. Seis centímetros e meio de largura. Por sete de comprimento. E cortei o sete de comprimento. Nesse sentido aqui, ó. Eu vou estar quebrando a fibra do papelão aqui, ó. Amassando assim, ó. Cerca de uns dois centímetros de cada lado. Veja, ó. Dessa forma aqui. Do lado de cá também. E vamos ver se encaixa aqui. Porque o tamanho eu cortei um pouquinho maior. Nós vamos ter que descobrir aqui na hora, ó. Veja aí, ó. Ele vai dobrar aqui, ó. E veja que está sobrando. Veja aí, ó. Está sobrando peça, ó. Você vai marcar aqui, então. Aonde está emendando aqui, ó. Veja. Está emendando aqui, ó. Eu vou ligar até o outro lado e vou cortar essa sobra. Veja aí, ó. Eu já cortei a sobra, ó. Agora aqui, ó. Vai encaixar perfeitamente, ó. Dobrando, ó. Vai pegar perfeitamente. O que eu vou fazer aqui agora? Vou passar cola aqui, ó. E aqui vou apertar para dar um bom acabamento. Prontinho. Dei o acabamento aí, ó. Dos dois lados. E aqui agora, ó. Vou apenas estar grudando, ó. Primeiro passo de tudo. Vamos grudar a parte de trás aqui, ó. Espera dar uma secada boa aí, ó. Tira a rebarba da cola. E aqui agora, vamos passar a cola por cima, ó. Com bastante calma. Vou passar do outro lado também. Tem que ter um pouquinho de velocidade nessa hora aqui. Para que a cola do lado de lá não seque antes de você terminar aqui, ó. E aí já é bom você passar aqui logo também. Prontinho. E agora vamos tentar apertar tudo aqui, ó. Veja aí, ó. Dessa forma aí, ó. Olha aí, ó. Os dois lados. Certinho. Veja aí, ó. Que ficou uma emenda bem bonita, né. Bem discreta. E é isso aí, pessoal. Tenta colar, segura e até secar. Prontinho. Já colei. Veja aí, ó. Você pode sempre estar reforçando por dentro com a cola. E aqui agora, para o próximo passo, vou pegar minha régua aqui, ó. Já vou utilizar essa linha de emenda aqui do nosso papelão. E vou estar fazendo a janelinha, ó. Observem bem aí, ó. E aqui agora, ó. Bem... Vou virar assim, ó. Na divisa aqui, ó. Onde dobra. Você vai fazer um risco aí, ó. Não deixa chegar até na lateral total, não. Deixa faltando quase um centímetro. E aqui agora, acompanhando as laterais. Eu deixei cerca de meio centímetro aí de... De coluna, né. Sobrando pra lateral. E vai fazendo isso aqui, ó. Pra fazer o para-brisa do seu caminhão. Dessa forma. E aqui agora, vou estar arredondando os cantos. Emendando e arredondando. Dessa forma aí. Eu vou pintar tudo de preto. Para o próximo passo aqui, pessoal. Depois de já ter feito aí, como vocês podem observar, né. Pintado. Eu recortei aqui, ó. Tirinhas de papelão de um centímetro e meio de largura. E vou estar fazendo o seguinte, ó. Como vocês podem observar, eu vou colocar bem aqui, ó. Nessa risca. Vou colar. Aqui, ó. Pelo menos a primeira eu vou colar com a cola de contato que é mais resistente. Eu melequei até pra cima demais ali. Veja aí, ó. Coloquei aqui a tirinha. Já está colada. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Veja, ó. Vou dobrar fazendo isso aqui, ó. Veja. Do lado de cá, eu vou marcar aí, ó. Exatamente. Aonde está essa risca, ó. Veja a risquinha aí, ó. E com o estilete, eu vou estar cortando aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. No rumo da risca. Pra ficar o mesmo tamanhozinho. Depois de ter cortado aí, ó. É só colar agora. Vou continuar usando a cola de contato aqui, ó. Ou seja, a cola instantânea. Vou passar aqui também. Prontinho. E aqui agora é só aguardar a secagem. Aqui vou pegar mais uma. Veja aí, ó. E vou colar por cima dela. E depois vou pegar outra e colar. Ou seja, vou fazer três camadas como essa aqui, colando uma por cima da outra. Depois de ter colado três camadas, veja aí, ó. Como ficou aí o para-choque. Para o próximo passo aqui, ó. Observem essa linha seguindo reto. E ela vem pra cá. Nós vamos tentar ligar essa linha de um lado ao outro. Que é um detalhe aí do caminhão. Colocar a régua aí certinho, ó. Riscando a linha e ligando ela de um lado ao outro. Prontinho. Dessa forma aí, ó. E para o próximo passo aqui agora. Você vai observar esta outra linha aqui, ó. Veja. Essa daqui. E vai tentar unir as duas laterais, ó. Da linha. Veja aí, ó. Que vai dar continuidade, ó. Você complementa a lateralzinha aí também. Aqui agora. Você vai marcar aí, ó. Cerca de meio centímetro de cada lado. Aproximadamente. Não precisa ser meio centímetro exato, não. Mais ou menos, só. Meio centímetro aqui, ó. E vai riscar, ó. Fazer um risco assim. E também do lado de cá. Tentando deixar a mesma distância. Dessa forma aí, ó. Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer vários risquinhos aqui dentro, ó. Fazendo como se fosse uma gradinha. Vários riscos. Vou riscar várias vezes aqui dentro. Prontinho, ó. Fiz um monte de risquinho aí. Aqui eu recortei uma rodelinha de latinha bem pequena. Você pode utilizar a parte de dentro aí de uma caixa de leite também. Ou papel colorido que você tiver. Fiz um desenho aqui, mais ou menos aqui, ó. Da marca aí do caminhão. E vou estar grudando aqui no meio, ó. Dessa forma aí, ó. Só pra enfeitar mesmo. E por enquanto nós vamos deixar de lado aí a cabine do nosso caminhão. Porque o resto depende da caçamba aí do chassi do nosso caminhão. Pra fazer o chassi do caminhão, eu recortei aqui um retângulo de papelão. Uma tira de 25 centímetros por 4 de largura. Vou deixar ela aqui dessa forma. E aqui eu recortei duas tirinhas também de 25 centímetros de comprimento. Só que essa, ela tem 2,5 centímetros de largura. Vou estar fazendo isso aqui, ó. Passando cola em toda a lateral da tirinha. Dessa forma aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Nesta posição. Bem no cantinho aí do papelão primeiro que nós havíamos cortado. Vou pegar a outra tirinha e vou colar aqui do outro lado. E agora, depois de ter colado as duas tirinhas, eu recortei mais um pedaço de papelão aí. Igual o de baixo, de 25 centímetros por 4 de largura. E apenas vou passar cola aqui em cima e vou colar ele assim. Desta forma. Prontinho, veja aí, ó. E aqui agora, nós vamos estar grudando esta peça, ó. Bem no meio certinho aqui, ó. Você já vai aproveitar aqui, ó. Dividir o meio aqui certinho. Veja, tem 8 centímetros aqui, ó. Você marca aqui, ó. 2 centímetros para cá e 2 centímetros para o outro lado. Para você ter uma ideia, uma noção de onde você vai colocar a sua peça. Para que ela fique no meio aí, ó. Certinho. Como vocês podem observar, ela falta um pedacinho aqui, ó. Para encaixar aqui, ó. Então você vai ter que tirar uma rebarbinha, ó. Bem fininha aqui, ó. De cerca de meio centímetro. Aproveita aí as medições que você já fez. E só retira aí, ó. Você vai recortar aí, ó. Aproveita a marcação de 2 centímetros para um lado e dois para o outro que você fez. Vai fazer isso aí, ó. E vai recortar esse pedaço. Prontinho. Já recortei. Veja aí, ó. E aqui agora, ó. Você vai encaixar aí, ó. Certinho. Dessa forma no seu caminhão. E vai colar também. Vou passar cola aqui, ó. Ou melhor, nessa parte aqui. E vou colar aqui, ó. E depois vou passar uma camada de cola aqui também. Prontinho. Já colei. Como vocês podem observar aí, ó. E aqui agora, para o próximo passo. Eu recortei aqui, ó. Um pedaço de papelão. Com um tamanho de 18 centímetros de comprimento. Por 10 de largura. E vou estar colando ele aqui, ó. Dessa forma, ó. Tente colar bem no meio certinho. Naturalmente vai sobrar um centímetro aí para cada lado. É simples. Vou apenas passar a cola aqui e colocar aqui por cima. Prontinho. Já colei. Como vocês podem observar aí, ó. Para o próximo passo aqui. Vocês lembram dessa peça? Que foi aquela que nós recortamos aqui, ó. Agora nós vamos pegar esta peça aqui. Vamos pegar aí um pedacinho de papelão. Colocar ela. Contornar ela todinha. E vamos recortar duas peças. Iguais a estas. Olha aí, ó. Aqui, pessoal. Recortei uma tira de 4 centímetros e meio. O comprimento não importa o que vai sobrar. Vou estar pegando aqui, ó. E vou quebrar a fibra do papelão. Lembrando-se que nós sempre cortamos o comprimento neste sentido aqui, ó. Vou quebrar a fibra do papelão assim, ó. Veja, ó. Para que ele possa emborcar. Após ter quebrado, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nós vamos pegar aí nossa peça. Vamos estar passando cola ao redor dela. Diferentemente do que nós normalmente grudamos. Normalmente nós grudamos assim, ó. Por cima. Dessa vez, não. Nós vamos estar grudando aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Por dentro. Veja, é um pouquinho mais complicado. Vamos estar grudando assim, ó. Por dentro, ó. Então vai dar um trabalhinho. Você vai colando e vai segurando. Até que você consiga colar tudo. Para que fique nessa posição. Prontinho. Veja aí como ficou. E veja que sobrou um pedaço aí, ó. Eu vou apenas pegar a tesoura aqui, ó. E vou recortar este pedaço. Prontinho. E aqui agora. Essa peça. Nós vamos encaixá-la aqui, ó. Veja. Com bastante precisão aí, ó. Eu acho que me equivoquei no tamanho. Vou ter que recortar um pouco aqui. Deixa eu só conferir aqui. Eu falei 4,5. Mas era de 3,5 cm, pessoal. Então o que eu vou fazer. A tira que eu ainda tenho aqui, ó. Eu vou diminuir ela para 3,5 cm de espessura. Prontinho. Eu recortei minha tira novamente com 3,5 cm. Para dar um tamanho mais legal. E vou fazer a peça aí novamente. Por isso é bem importante vocês sempre. Esperarem eu terminar de fazer a peça primeiro para fazer a sua. Prontinho. Já remontei minha peça aqui de novo, ó. E veja que agora vai colar aí, ó. E vai ficar bem melhor. Mas antes disso, o que nós vamos fazer. Nós vamos estar dobrando as pontes. Amassando e dobrando. Dessa forma aí, ó. Que nós sempre fazemos aí nos paralamas aí, ó. Cerca de 1 cm você vai amassar e dobrar para dentro. Pessoal, desculpem aí, porque está tendo uma obra aqui do lado de casa. E talvez esteja fazendo bastante barulho. Não sei se vocês estão sendo incomodados aí pelo barulho. Veja aí, ó. Como vai ficando, ó. Pode dobrar bastante, ó. Como eu sempre digo, eu utilizo o papelão de caixa de leite. Aquele que vem as caixas dentro. É um papelão que eu acho melhor para trabalhar. Prontinho, ó. Veja que ficou arredondadinho aí, ó. E ficou bem legal, ó. E veja aí, ó. Que agora nós vamos apenas, ó, colar aqui, ó. Vamos estar colando. Nessa peça aqui, ó. Vou passar a cola quente mesmo. E apenas vou colar. Prontinho. Creio que já esteja colado. Você pode estar passando uma camadinha de cola aqui também para garantir aí, ó. Dessa forma aí, ó. Só para segurar bem. Vou colar do outro lado aqui também. Prontinho, ó. Está colado aí dos dois lados. Aqui, ó. Para o próximo passo. Eu recortei uma tirinha de um centímetro e meio por um de largura. E vou passar a cola aqui, ó. Passa bem pouquinho a cola. Não passa muita, não. E vou estar colando aqui embaixo, ó. Veja aí, ó. Dessa forma aí, ó. Vou pegar mais uma. Também vou estar colando da mesma forma. Só que na parte de cima agora, ó. Desse jeito aqui, ó. Para ficar aqueles degrauzinhos aí, ó. Para a pessoa subir. Você pode cortar os cantinhos aí para arrumar direitinho. Ou cortar um pouquinho menor também. Vocês quem sabem. E veja aí, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho. Já fiz dos dois lados. E vamos dar continuidade ao nosso caminhãozinho. O próximo passo aqui. Eu recortei aqui, ó. Uma grande tira de papelão. De 17,5 cm por 3,5 cm. Vou estar tirando aqui, ó. Na parte de cima. 1,5 cm de cada... Ou melhor, 1 cm de cada lado. Marquei 1 cm para cada lado. E agora vou fazer isso aqui, ó. Dessa forma. E também da mesma forma do outro lado. Ligando 1 cm ao canto de baixo. Tendo feito isso, nós vamos pegar a nossa tampinha de caixa de leite. E vamos fazer isso aqui, ó. Na parte mais larga. Olha, arredondando. Depois que você arredondou. Você tendo furado sua tampinha no meio. Você vai colocar aí, ó. No lugar certinho. Do arredondado que você fez. E vai marcar, ó. Que é onde nós vamos furar. Do outro lado, você pega a moedinha de 10 centavos. E também arredonda o lado de cá. Depois de ter arredondado. Veja, ficou dessa forma. E agora é só recortar a sua peça. Prontinho. Aqui, eu já recortei a minha peça. Você vai precisar de fazer 4 peças como essa. Inicialmente, ó. Vou pegar duas aqui. E vou colar uma na outra. Pode ser com a cola de contato. Ou melhor, com a cola instantânea ou com a cola quente. Fica a seu critério. Apenas estar grudando aqui, ó. De uma de costa para a outra, ó. Dessa forma aí, ó. Depois de ter colado, ó. Você vai fazer mais uma peça como essa. Veja aí, ó. Vai furar aqui, ó. Com um palito de churrasco. Dessa forma aí, ó. E depois vai colocar as duas juntas assim, ó. Vai escolher um lugarzinho aqui em cima. Para furar as quatro de uma vez só. Tipo nessa posição aqui, ó. Vai pegar aí seu palitinho de churrasco. E vai atravessar aí no cantinho. Desde que seja todas na mesma posição. Prontinho. Temos as duas peças que vai ser a parte que vai puxar a caçamba. Aqui, agora, nós vamos pegar aí o nosso caminhãozinho. E aqui eu recortei. Veja aqui, ó. Uma tira de 16,5 cm por 2 cm de largura. Na verdade, vamos precisar de quatro tiras como essa. Aqui estão as quatro tiras. Vamos tirar duas e vamos usar duas agora. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Passar cola na lateral de uma delas. Dessa forma. E vou colar aqui, ó. Bem no cantinho. Dessa forma. Em pé, assim, ó. Vou colar a outra do lado de cá também. Para o próximo passo aqui, ó. Depois de já ter colado o pedaço que estava faltando do outro lado. Eu recortei uma tirinha de 1,5 cm de largura. Por 4 de comprimento. Vou fazer o seguinte. Prestem bastante atenção neste passo. Vou medir aqui, ó. 1,5 cm do lado de cá. E na parte de baixo, vou medir 1,5 cm do lado contrário. Veja. Dessa forma, ó. E aqui, agora. Vou ligar os dois pontos. Dessa forma. E vou recortar. Com a minha tesoura aqui, ó. Vou recortar essa parte. E teremos duas partes iguais. Veja aí, ó. Temos duas partes. Que são basicamente iguais, ó. A diferença é só que você vai virar assim, ó. Para ficar assim. E agora vamos colar esta partinha aqui, ó. Dessa forma. Vou passar a cola quente aqui, ó. E vou estar colando aqui, ó. Deixando o lado reto para cá, ó. Você pode colocar o auxílio de sua régua assim. Para poder colar bem retinho. Vou fazer o mesmo do outro lado. Deixando sempre o lado reto para cá, ó. E o encurvado para o outro lado. Calma que nós já vamos ajeitar aqui, ó. Essa peça. Para o próximo passo aqui, pessoal. Vou recortar aqui, ó. Um pedaço de papelão. Com 6 centímetros. Como vocês podem observar, de largura. Por 10 de comprimento. E nós vamos estar colando ele aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Vou apenas passar cola em tudo aqui, ó. Endireitar aqui. E vou colar tudo. Dessa forma. Vou fazer aquele truquezinho aqui, ó. Apertando as pontas. E agora vou passar cola. Aqui, ó. Na parte de baixo. E nas duas lateralsinhas aqui. E apenas vou colar aqui dessa forma. Prontinho, já colei. E para o próximo passo aqui, agora. Vou pegar aqui, ó. Uma tirinha de meio centímetro. E apenas vou colar aqui em cima, ó. Se você quiser, você pode dar acabamento nela. Ou então pode deixar assim mesmo. Eu vou apenas passar a cola aqui. Vou colar essa tirinha aqui. E recortar o que sobrar. Prontinho. Já colei a parte de cima aí. E aqui para o próximo passo, nós vamos fazer a seguinte marcação. Vamos marcar aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. Em cima. E vamos cortar aqui, ó. Dessa forma aí. Vou fazer o mesmo do outro lado. E vou recortar com a tesoura esse cantinho. Prontinho. Cortei aí, ó. As duas laterais já. Aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com nove centímetros e meio. Vou encaixar aqui na ponta que nós havíamos... Já furado, ó. Dos dois lados. Vou estar dando um pingo aí de cola de contato. De um lado. Vou dar também do outro lado aqui, ó. Lembrando que você tem que tentar deixar na mesma posição. Exatamente na mesma posição, ó. Para que ele não fique torto. Tentar deixar aqui certinho. Para que ele seque na mesma posição. Depois de ter secado de um lado, você vai vir aqui, ó. Dar um pingo de cola de contato de um lado. E também do outro para reforçar. Prontinho. Tendo feito isso. Tendo feito isso aí, ó. Não sei nem se estava dando para vocês verem, mas creio que sim. Aqui, ó. Fiz outro furo. Cerca de um centímetro para baixo. E vou atravessar mais um pedaço de palito de churrasco aqui, ó. De um lado para o outro. Numa tentativa de deixar mais firme. Mas nessa hora agora, eu vou pegar a correntinha aí, ó. Por exemplo, a minha correntinha aqui, ó. Tem 30 centímetros de comprimento. Veja. Vou dobrá-la aqui, ó. Aproximadamente ao meio. E na hora de colocar aí o palitinho. Aqui, ó. Na hora de colocar o palitinho. Eu vou colocar a minha correntinha aqui, já, ó. Dessa forma, ó. Vou pegar o outro pedaço que eu tenho aqui também. Que é mais ou menos 30 centímetros também. E também já vou colocar ele, já, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou cortar a sobra agora. Vou cortar com um alicate desses de unha. Prontinho, já cortei. E vou colar essa segunda peça. Tanto de um lado, quanto do outro. Vou esperar dar uma secadinha aqui. Enquanto a minha outra peça seca, que eu recortei, dois retângulos de papelão. De dois centímetros de largura. Por exato seis e meio de comprimento. E vou fazer isso aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer do outro lado também. E, na verdade, será preciso quatro pecinhas dessas, hein, pessoal. De dois de largura por seis e meio de comprimento. Deixa eu só observar aqui se está bem... Se está bem colado. E aqui, agora, o próximo passo, nós vamos apenas... Vamos igualar aqui, ó. Você vai pegar a sua canetinha aí, ó. E vai fazer isto, ó. Veja aí, vai cortar esse pedaço que está sobrando. Esse pedacinho de cima aí, ó. Prontinho, veja aí, ó. Como ficou. Aqui, agora, você vai medir nessa parte de baixo aqui, ó. Um centímetro. Um centímetro aí, ó. Opa, eu acabei descolando minha peça aqui. Mas não tem problema. É só colar aqui bem certinho, na mesma posição que estava. Veja que aqui, ó. Eu havia marcado, ó. Um centímetro aqui. O que eu vou fazer? Agora, eu vou apenas riscar aqui, ó. Dessa forma, ó. Nas duas peças, e vou recortar. Depois de ter recortado, veja aí, ó. Como ficou. E agora, se nós vamos dar prosseguimento aí, para o próximo passo. O próximo passo, nós vamos vir aqui, ó. Vê, observem bem aqui, ó. E vamos medir aqui, ó. Cerca, ó. Um centímetro e meio. Mediu aí, ó. Um centímetro e meio. Você vai tirar uma rebarbinha aqui, ó. De cerca de um centímetro. Dessa forma aqui, ó. Vou tirar da mesma forma do outro lado. E vou recortar e tirar esse tampinho aí. Prontinho. Veja aí que eu tirei, ó. Aqui, agora, ó. Nós vamos vir aqui. E vamos em uma linha reta aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. E vamos fazer um buraquinho aqui, ó. Com um centímetro de altura. Observe aí, ó. Um centímetro de altura do lado de cá. E também um centímetro de altura do lado de cá, ó. Prontinho. Vou furar aí. Veja aí, ó. Já fiz o furinho. Como vocês podem observar. Agora, pro próximo passo. Vamos pegar aí, ó. Aquelas tirinhas que eram iguais a essa aqui, ó. E já vamos fazer aí aquele procedimento de tirar um centímetro aqui da ponta, ó. Novamente. Dessa forma aí, ó. E vamos recortar este cantinho. Após recortar, vamos estar colando essa peça aqui, ó. Você vai colar ela assim, ó. Você pega aí, ó. A nossa outra peça. Coloca aí no meio, só pra dar uma noção aí da distância que você tem que deixar aí, ó. Você vai deixar aí com uma certa distância aí. Distância de cerca de dois papelões. Dessa forma aí, ó. Você pode vir com a cola quente. E pode passar aqui também, ó. Pra fortalecer. Dessa forma aí, ó. Vou grudar o outro aqui, ó. Do outro lado aqui também, ó. Da mesma forma. Dessa forma aí, ó. Que vocês viram. Para o próximo passo aí, ó. Nós vamos pegar as outras duas pecinhas dessa daqui que nós tínhamos cortado. Que era de 6,5 por 2 de largura. E vamos estar fazendo isso aqui, ó. Você vai colocar ela aí, ó. Juntinha com a outra. E vai riscar, ó. Já pra saber aí o lugarzinho certo onde você vai cortar, ó. Fora. Veja aí, ó. Aqui você já sabe a pecinha dessa daqui. E vai recortar. Essa parte, ela vai vir colada aqui, né. Pra ficar igual a outra. Só que aqui, ó. Nós vamos aproveitar agora. E vamos marcar o local aonde nós vamos furar futuramente aqui, ó. Você vem com sua canetinha aqui, ó. E já marca. Pra você saber o local que vai furar. Aqui agora o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aí a nossa peça, ó. E vamos atravessar um pedaço para o churrasco aí, ó. Dessa forma aí, ó. Ou melhor, você tem que tirar. Você vai colocar a sua peça aqui, ó. Encaixada dentro daquele cortezinho que nós havíamos feito aí, ó. Vai colocar aí no buraquinho. Dessa forma. Só pra testar. Aqui o que você vai ter que fazer. Nesse momento que é um pouco crítico. Você vai ter que dar um pingo de cola lá dentro, ó. E vai ter que vir rapidamente e passar o palito, ó. Antes que cole. Veja, já colou aqui já. Prontinho. Você vai pegar outro pedaço de palito de churrasco aí. Vai atravessar aqui, ó. Do outro lado aqui também. Fazer o mesmo processo. Vai dar um pingo de cola lá dentro, ó. Eu vou colocar aqui rapidamente. Eu devia ter colocado aqui no rumo do buraquinho primeiro. Prontinho. Já achei aqui, ó. Já nem consegui atravessar mais, ó. Pronto, ó. E aqui agora. Veja que ele só está rodando a parte de dentro. Aqui, ou melhor. Só está rodando as partes de fora. Aqui dentro ele não roda. Essa parte aqui, ó. Ele não roda. Pra rodar essa parte aqui, ó. Veja que o negocinho, ó. Tem que levantar e deitar, ó. Dessa forma aí. E aqui agora nós vamos apenas colocar, ó. Essa parte aqui, ó. Ou melhor, não é dessa forma aqui. É assim, ó. E vamos, ó. Encaixar ela aqui, ó. Lógico que nós vamos passar cola quente nesta peça. Vou passar cola quente aqui, ó. Prontinho. E vou chegar ela lá e encostar, ó. Prontinho, ó. 100% encostada. Vou fazer o mesmo com a outra peça do lado de cá. Já colei, como vocês podem ver aí, ó. Dessa forma aí. Aqui agora eu recortei um pedaço de papelão de 8,5 cm de comprimento por 2,5 cm de largura. E vou estar colando ele aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu só confirmar aqui o tamanho dele. Pessoal, é um pedaço de 8 cm apenas. 8 cm de comprimento por 2,5 cm de largura. E vou estar passando cola aqui, ó. Nele, dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. E aqui assim também. Que é pra possibilitar estar colando nesta parte aqui, ó. E nas duas pecinhas que nós colocamos aqui por último. Desta forma, ó. E agora, pro próximo passo. Nós vamos cortar as rebarbas de dentro aí, ó. Acabou que eu quebrei meu alicatinho aqui. Eu vou ter que cortar de outra forma, então. Vou passar uma cegueta aqui, ó. Cortando aqui e aqui. E volto pra mostrar. Prontinho, já cortei. E vocês podem observar que eu deixei uma das laterais aqui, ó. Do palito e não recortei. E agora que já está colado aí, ó. Esse pedacinho é pra mexer. Eu vou pegar minha tampinha de caixa de leite. Vou pegar um pedaço de papelão. E vou fazer três círculos do mesmo tamanho e com um furo no meio. Aqui eu já recortei. Vou colar uma na outra. Vou colar as três desta forma aqui, ó. Aqui eu colei as três rodelinhas e fiz um furo no meio. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer um furo de lateral. Bem aqui assim, ó. Um furo bem aqui. Veja aí, ó. Desta forma. Aqui eu cortei um pedaço de palito de churrasco de dois centímetros e meio. E vou colocar ele aqui, ó. Neste furinho, ó. Desta forma. E vou colar ele aqui dentro. Aqui eu já colei, como vocês podem observar. E aqui agora eu vou colar esta rodelinha nesta ponta aqui, ó. Vou encaixar até lá no fundo. Vou colar e cortar a ponta. Prontinho. Pessoal, acabou que eu não cortei a ponta. Porque minha ideia de rodar só nessa bolinha de cima aqui não deu certo. Então fica mais fácil segurar nas duas. Ou então, se você quiser, você pode cortar o palito e rodar só nessa bolinha aqui mesmo. Vamos dar continuidade aí agora, então. Vamos fazer aí, ó, o container. Nós já tínhamos feito aí o molde no começo, né. E aqui o que você vai fazer, ó. Você vai colocar a sua peça desta forma aqui, ó. Aqui é um retângulo que eu recortei. Uma tira de 22 centímetros de comprimento por 7 de largura. E aí você vai colocar aí, ó. E vai achar os pontos de dobra. Você pode colar aí, ó. Deu o primeiro. Segundo. E assim por diante, ó. Deixa eu segurar aqui direitinho pra continuar fazendo pra vocês verem. Ó, terceiro. E quarto, ó. Veja que sobrou um pedacinho. Depois a gente só recorta. E aqui agora eu vou apenas estar colando aqui, ó. Dessa forma aqui com a cola quente. Dessa forma. E vou colocar o outro também do outro lado lá. E vou colar da mesma forma, ó. Juntando as duas peças aí. Fazendo a caçambinha, ó. Dessa forma. Prontinho. Já fiz aí, ó. E aqui agora eu recortei, ó. Tirinhas aqui, ó. De meio centímetro. E vou estar colocando em toda a lateral dela aqui, ó. Ó, vou rudear por aqui assim, ó. Colando aqui. Também aqui. Aqui vou rudear toda a boca dela. Colando essa tirinha de meio centímetro ao redor. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou, ó. E essa caçambinha, ela vai entrar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. De uma forma que ela encaixe bem aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. E vai escolher um lugarzinho aí, ó. Pra fazer dois furos. O importante é que os dois saiam no mesmo lugar dos dois lados. E aqui eu vou furar de um lado e do outro. Vou tirar o caminhãozinho aqui pra eu trabalhar melhor. Pessoal, desconsidera a ideia do furo aí. Que eu tinha uma ideia de colocar uns... Uns pedacinhos aqui de pali-churrasco pra puxar, mas não vai dar certo. Então, nós vamos utilizar aí, ó. A latinha. E vamos colar ela aqui, ó. Na lateral por dentro. Porque, na verdade, nossa... Caçamba ali já está entrando bem apertada ali, ó. Então, por isso, nós vamos colocar aqui, ó. Você gruda aí sua... Sua latinha, ó. E deixa um buraquinho assim, ó. Pra fora dessa forma aí, ó. Vou grudar, ó. Um aqui, um aqui. E pronto. Prontinho, ó. E esse daqui vai ser os pegadores. Nossa, aí. Não ficou da forma que eu queria, não. Mas vai ter que ser assim. E aqui, agora, eu vou pegar nosso caminhãozinho, ó. Nessa posição aqui, ó. Vou encaixar. E vou ver o tamanho aí, ó. Que vai dar pra colocar aí certinho, ó. Na nossa... Ergue um pouquinho aí, ó. E você vai medir. Ó, o meu deu bem aqui, ó. Dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse pedaço aqui com alicate. Dessa forma aqui, ó. E aqui, eu vou abrir um pedacinho aqui, ó. Deixando um ganchinho. Se a sua correntinha não for dessa daqui, você pode fazer um ganchinho aí com um pedaço de arame e colocar. Eu vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Ó, como vocês podem observar, ó. Eu cortei e deixei um ganchinho. Que é pra encaixar aqui dentro, ó. Na hora de puxar, ó. Vou cortar todos do mesmo tamanho. Veja aí. Vou cortar todos de maneira que alcance aqui. E vou fazer esse ganchinho. Prontinho. Já cortei todos aqui, ó. E agora vamos aqui fazer o teste. Vamos só encaixar aí. O mais longo vai pegar lá atrás. E o mais curtinho aqui na frente, ó. E aqui agora nós vamos testar aí, ó. Opa. Saiu um aqui. Você pode ir endireitando aí, né? Pelo menos pra poder conseguir encaixar direitinho. Espera aí. Eu acho que vou ter que cortar mais um pedaço da frente aqui, ó. Porque ainda não está encaixando. E você vai tentando achar o meio termo aí. Pessoal, já cortei no tamanho certinho aqui. Mas antes de testar aqui. Pra ajudar, eu vou colar aqui, ó. Uma tirinha de 3,5 por 1,5. Pra juntar essas duas peças aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou colar também do outro lado. Prontinho. Já colei do outro lado. E agora sim. Fazer o testezinho aí, ó. Eu já cortei bastante. Acabou que eu tive que cortar bastante mesmo aí da... Da minha correntinha, ó. Veja que ficou um pedaço grande. Um bem pequenininho. Pra dar o tamanho certo. Veja aí, ó. Vou colocar aqui do outro lado também. E fazer o teste. Pra ver se vai puxar a nossa... Prontinho. Vamos testar aí, pelo menos. Ó. Ele está indo, ó. Aqui só pegou um pouquinho ali. Mas aí você vai tentando, ó. Tá um pouquinho apertado. Mas você vai colocando aí aos pouquinhos, ó. Mas é isso aí, pessoal. É basicamente isso. Você pode colocar aí pra frente. Da altura que você quiser. E vamos dar continuidade aqui no nosso caminhãozinho. Pra fazer as rodinhas, eu vou utilizar o nosso famoso compaste palito picolé. Que nada mais é que um palito picolé furado de 1 em 1 centímetro. Aqui eu vou pegar uma folha aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como que é que faz. Vamos pegar aí duas canetas. E vamos colocar aqui, ó. A caneta no primeiro buraquinho. E no segundo, ó. Você vai contar um, dois. E vai fazer isso aqui, ó. Fazer um círculo. Só que é lógico que você vai fazer no papelão. Veja aí, ó. Aí você vai recortar várias rodinhas dessas pra fazer as nossas rodas. Mas eu vou explicar direitinho aqui agora. E pra fazer o aro, você vai fazer outra rodinha por dentro. Dessas rodinhas, ó. Dessa forma aqui. Colocando a caneta no buraquinho de dentro. Desta forma. Pra fazer a rodinha da frente, vamos pegar cinco rodelinhas dessas, ó. Veja que eu furei todas no meio. E vamos colar cinco rodelinhas dessas, ó. Uma na outra. Dessa forma pra fazer a rodinha da frente. Prontinho. Aqui eu já colei as cinco, ó. Essa vai ser a rodinha da frente. Pra fazer a de trás, nós vamos colar quatro desses, ó. Apenas quatro primeiramente. Prontinho. Aqui eu colei as quatro rodinhas. E aqui agora, temos aquela parte que nós mostramos ali, ó. Com a rodinha cortada por dentro. Você vai destacar essa parte. E aí sim, você vai fazer dois aros como este, ó. E vai colar em duas rodelinhas. Pra formar também quatro. Pra quem não sabe, eu recorto essas partes de dentro com esse estilete de ponta fina. Que eu mesmo, a fineta é ficar bem fininha assim. E aí eu enfio aqui, ó. E vou cortando. Vou colar todas essas partes. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. E aqui agora, sobrou essas partezinhas daqui de dentro que nós recortamos. Nós vamos pegar aí, ó. Uma partinha dessa. E veja, vamos utilizar um pedaço de palha de churrasco. Colocar a primeira rodelinha com quatro. Vamos colar aí, ó. Passar a cola assim, ó. Vamos colocar uma daquelas partinhas aqui. Isso pra fazer a rodinha de trás. E agora, vamos passar cola novamente. E vamos vir com essa parte que tem os aros. Dessa forma aí. E vamos aguardar a colagem. Depois que tiver colado, vai ficar assim, ó. E você precisará de fazer duas peças dessa. Também precisará de fazer duas dessa. E vai sobrar mais duas pecinhas como essa. E nós vamos colocar elas aqui, ó. Grudadinhas aqui. Vamos grudá-las aqui, ó. Dessa forma. Pra fazer a rodinha da frente, cortei um palito de churrasco de 11 centímetros. Aqui, ó. Eu vou apenas passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui aquela bolinha. Bem certinho aí, ó. Vou passar meu palitinho por dentro. Aqui, ó. Dessa forma. Vou cortar um canudo de refrigerante de 7 centímetros e meio de comprimento. E vou passar aqui, ó. 7 centímetros e meio. Vou colar aqui também, ó. Uma rodelinha do lado de cá. E agora eu só encaixo aqui, ó. Prontinho, ó. Ficou perfeito aí, encaixado, ó. Vou dar um pinguinho de cola de cada lado. E pronto. E agora vamos pras rodinhas de trás. Para as rodinhas de trás, eu recortei um palito de churrasco com 8 centímetros e meio. Veja. Encaixei uma. Vou cortar o pedaço de canudinho. O canudinho é de 4 centímetros e meio. E agora eu venho aqui, ó. Com a outra pecinha, ó. E encaixo aí, ó. Deixando uma folga para que ele possa rodar. Vou dar um pingo de cola aqui também. Para segurar dos dois lados. E agora, eu vou estar colando aqui, ó. Na minha peça. Vou ajeitar bem aqui para não cair. Vou estar colando, ó. A de trás eu vou colar aqui. E a da frente, naturalmente, vou colar aqui. Vou apenas passar a cola quente aqui, ó. Assim. E vou colar. Prontinho. Já colei. Agora é só virar. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Vejam aí, ó. Aqui eu recortei dois quadradinhos. De 3 centímetros e meio. Por 3 de largura. E vou estar colando eles aqui, ó. Dessa forma aqui. Como protetor da roda. Dessa forma. Vou colar também do outro lado. Prontinho. Já colei. O protetor da roda dos dois lados. E aqui eu cortei. Duas tirinhas. De 1 centímetro de largura. Por 12 de comprimento. Como vocês podem observar. 12 centímetros de comprimento. Aqui eu recortei. Duas tirinhas de 3 centímetros de comprimento. Por 1 de largura. E vou estar fazendo isso aqui, ó. Vou pingar a cola aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Cerca de 2 centímetros. Da lateral. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. Vou passar aqui, ó. E colar cerca de 2 centímetros da lateral, aí, ó. Vou pegar a outra tirinha de 2 centímetros de comprimento. E vou fazer isso aqui. Só colar dessa forma aqui, ó. Depois de ter colado, ficou assim. Eu passei cola quente aqui, ó. Na parte de cima. E vou estar colando aqui, ó. Dessa forma, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado também. Depois de ter colado tudo aí dos dois lados. Aqui eu recortei um pedaço de papelão, uma tira. Com 7 centímetros e meio. E 2 e meio de largura. Vou quebrar a fibra dela assim, ó. Pra que ela fique emborcadinha. Aqui eu recortei. Uma rodelinha de papelão. Utilizando a moeda de 10 centavos. E aqui, ó. Depois de ter emborcado aí, ó. Eu também fiz aquele processo nas pontas. Vou pegar e grudar aqui, ó. Essa moedinha. Dessa forma aqui, ó. Vou grudar ela assim. Uma vez que eu colei ela assim, de um dos lados. Veja aí, ó. Agora eu pego a tesoura. E corto aqui, ó. No tamanho necessário. E deixo apenas esse cantinho. Vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Depois de ter grudado dos dois lados. Você vai ter o quebra-sol aí do nosso caminhãozinho. E aí é só você encaixar aí, ó. E colar ele. Dessa forma aí, ó. Vou colar ele aqui. Prontinho. Já colei, como vocês podem observar. E agora vamos fazer aí os retrovisores. Pra fazer o retrovisor, eu recortei uma tirinha de 1,5. Por 1 de largura. Vou cortar os cantinhos assim, ó. E vou quebrar aí um palito de dente ao meio. E vou colar metade do lado de cá, ó. E metade do lado de cá. Com cola quente mesmo. Vou colocar aqui, ó. E vou colar o outro aqui embaixo. Dessa forma aí, ó. E agora vou pintar de preto aqui, ó. Prontinho. Já pintei, como vocês podem ver. E aqui agora, ó. Eu vou encaixar aqui. Vou colocar aqui, ó. Só pra ter uma noção de onde vamos colocar. E vou pingar aqui com a minha canetinha. Vai ser nesse quadrante aqui, ó. Ó. Pinguei um pinguinho aqui, ó. E o outro vai ser aqui, então, ó. Veja aí certinho. Onde vai encaixar. E agora eu vou só fazer um furinho aí com o meu estilete. Nos dois locais. Aqui. E aqui. E agora eu vou encaixar aí, ó. Tentando deixar ele um pouco emborcado pra trás. Dessa forma aí, ó. Deixar um centímetro faltando, mais ou menos. Vou colocar do outro lado. Pronto. Eu já colei os dois retrovisores. E agora o último ponto. Isso é... Dois quadradinhos de quatro centímetros de comprimento. Como vocês podem observar. Por três de largura. Vou colar um no outro. E agora eu vou dobrar as pontas, ó. Dessa forma aqui, assim. Apertando as pontas para arredondar. Você pode até mesmo passar cola quente também. Só não vamos dobrar a ponta de trás. Essa parte aqui, ó. Aqui agora vamos arredondar aqui um pouquinho dessas pontas. Dessa forma. E dobre bastante aí. Sei que é dois papelão fica difícil. Mas dá pra dobrar. E vamos colocar aqui, ó. Dessa forma. Vou passar cola quente. E vou estar colando. Vou colar aí bem no meio. Tentar pelo menos colar bem no meio certinho. Prontinho. E agora aqui é só desenhar os dois faróis. Vou apenas desenhar aqui, ó. Dois pequenos retângulos nas duas laterais. E uma tirinha fina no meio. Prontinho. Desenhei dois quadradinhos pequenos aqui embaixo. Pintei de amarelo. E também desenhei dois retângulos pequenos aqui em cima. E pintei de vermelho. Bom, pessoal. E é isso aí. Nosso caminhãozinho está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima grande experiência como essa.